Alô galera do Voltinho dos Santos! Boa quinta-feira pra todo mundo! Alô! Bota bezerro! Aê! Fechando um gado aqui, colocando a vacada de pasto! É uma vacada de cria! Olha o desmame que daqui a pouco vai tirar daqui uns dois, três meses e já sai tudo também! Aí ó, nosso gardão aí! Mais um dia de trabalho, já tava com saudade! Falei que só ia voltar a postar depois que voltar os rodeios, mas não aguenta não! Vontade de falar com vocês, é grande demais! São quatro e trinta da manhã, diz o zebete numa madrugada fria de orvalho! A chaleira de ferro aquece água da bica na lavareda do gorocaio! Renato Teixeira, pelas ondas médias, uma linda moda tocava! Mais um dia de estradão, as traias eu ajeitava!